Mas rapaz, perdi o trabalho, cara! Esse não! Isso é um momento incrível, rapaz! Água! Perdi o trabalho, rapaz! Como eu estou vendo, a água chegando no rio Taperuá. Desse lado vemos a água. E ela indo em direção ao açude pitácio pessoal. E ela já me expulsa mais para cima. Coisa mais boa, não é, rapaz? Aqui é a água, tá vendo aí? Olha o caba aqui, ó! Fique o caba! Mas estava pesando de água, né? Fique o caba! Fique o caba! Fique o caba!